Opa, e aí pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Rickson e bora aí pra mais um vídeo, mano, vamos continuar aqui com o R4. Paramos quando encontramos a Ashley e, cara, provavelmente agora vai ser o labirinto, vai só que... Um Ashley. Não dá pra acreditar. Ele tá encrencado, não podemos deixá-lo, né? Caramba, velho. Vai ser a... Parte do labirinto, velho, com o Ashley, é isso mesmo, velho? Aí vai ser cabuloso, viu? O cara tá sendo... Tá zerado, velho, de munição, mano. Aí. Zerado, zerado. Só tem medo de pistola, tá ligado? E... Só. E a metralha aqui mesmo assim, tem só um pouquinho, velho. Agonia do caramba com essas erras. Tá, velho, bora continuar aí. Vamos ver o que é que vai dar, velho. Tô com medo de vir uma cobra aí. Ué? Ele pegou o que ali naquele negócio? Com a hevinha, né? Acredito que sim. Tá. Hum. Ah, velho. Ficou faltando aquele... Aquele... Eita, que mudança de clima foi essa aqui, velho? De um nada. Ficou faltando pegar aqueles itens lá com ele, né, velho? Com ele, ó. Com ela. Foi daqui que eu vim, né? Vamos voltar lá, velho, pra ver o que é que tem. Manos, fortaleçam aí com o like. Inscreva-se no canal. Eu sou a sua primeira vez aí chegando. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, velho. Abaixo aí também vai estar passando o arroba do Insta. Quem quiser seguir lá. E também tem um link aí na descrição, beleza? Era óbvio que não ia ser fácil, né, velho? Não, aí foi... Cara, pior que eu não lembro exatamente onde é que era. Era aqui, velho? Não, mano. Mas tinha um local... Acho que era aqui, né, velho? Mas tinha um local, lembra? Que era um local fechado e o cara só pegava com o Ashley. Pô, será que isso vai valer a pena, mano? Pô, louco. A boca aí, meu irmão. Tucurumba, fi. Mano, isso vai valer a pena, velho. Sorte do cara. Ah... Oxente, velho, que de ferra, meu irmão. Ah, certo. Blindado, é? Oxe. Ah, mano. Onde é que o Ashley foi, eu acho que... Não entendi. Não entendi, Ashley. Cara, o melhor é se não for ali, né, velho? Não, aqui é o da gaveta, né, velho? Ô, meu irmão. Bora, a gente sobe aqui logo, eu acho. Vem! Pera aí! Vamos, Ashley. Não, agora ficou bom. Acheco? Não, eu tope. Ah, não. Cara... Tem que ser muito bom, velho. Ah... É sério, mano. Tem que ser muito bom, tá ligado? Esse negócio, o cara vai voltar ali. Hum... Ah... 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 Pronto. Mais munição, velho. E metralha. E, mano, eu tava conferindo no mapa. É aqui, velho, ó. Cadê? É aqui, ó. Não é essa parte aqui, velho. Ah. Foi mal. Escorregou. Comigo! Sem problema. Hum. mano ué desde quando desde quando arqueira aguenta tanta pancada assim velho só me explica ai caramba que isso no corrente foi essa ué ué hum hum ai curum hum 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 droga precisava fazer isso pra abrir né velho hum 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 Boa, Ashley! Não tem problema! Dispersa! Ok! Não tem problema! Não! É por cima, será? Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! Só que não é para cá que eu quero ir, eu quero ir para o outro lado! Isso é isso, né? Eu assim espero! Bora! Oxê! O que? Vai ser por cima! Vai ter caminho por cima! Não é isso mesmo? Bora lá ver! Vamos conferir! Vamos conferir! Droga! Oh! Sacanagem, velho! Vamos conferir! E aí Ashley, sobe e desce do caramba Aí eu acho que era isso mesmo né Tipo, ô caramba Tem que deixar aquela ali ativada pra voltar, acho que é por baixo né Tá, tá, tá O problema tá sendo aqui, velho Ué Só que daí eu ia sair no mesmo lugar, velho Mano, você não tá entendendo como é que chega ali, velho Na moral Pode ser alguma correr por cima Tchau 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 Pode ser que sim, né, velho Tchau Beleza Trampo do caramba, viu, velho Você tá doido A maleta Vamos lá É, não tem nada pra Pra vender, velho Caramba, tem a Matilda, velho Muitas ervas, sim Curam gente Batam gente Fazem de tudo Hehehe Boas viagens Fura Fura Morra Nem que eu quero revoltar com só o caramba, né, velho Muito mesmo Ui Ui, curum, basa madura, mano Fura Fura Ashley Fura 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 Cronologia da família Salazar A linhagem da família Salazar chegou ao fim Para curar a doença de Ramon Sua mãe, Catalina Convidou o demônio a entrar Nossa, velho Aqui está o registro dos antepassados Que consolidam essa prestigiosa linhagem Primeira geração, Conde Gregório O conquistador Gregório liderou seus homens Na erradicação do mal que tomou o castelo Reconhecido por sua coragem Ele recebeu o título de Conde E foi incumbido a manter os demônios presos pelas próximas gerações Segunda geração, Conde Hipólito O trancafiador com muito esforço Hipólito trancafiou a praga de demônios Que emergiu do subterrâneo Ele sucumbiu aos feridos habitados em batalha Terceira geração, Conde Gregório O arquiteto movido por uma paranoia racional Gregório gastou toda sua vasta fortuna em defesas excessivas para o castelo E engenhocas estranho e complexas Quarta geração, Conde José Alonso O tranquilo, Alonso lutou para restaurar a honra da família Quinta geração, Conde Alejandro O extravagante de coração Jocoso Alejandro ergueu um pátio e um salão de baile antes da sua morte prematura Terceira geração, Conde Samara e Isabel A dama Conde Isabel, que foi uma princesa Teve um longo reinado antes de morrer aos 90 anos Sétima geração, Conde Diego O severo Assim como sua predecessora Diego era Demasiadamente severo Ele foi morto pelas mãos Oitava geração Conde Ramon Sua doença deveria ter matado Deveria tê-lo matado Cara, Conde Ramon Agora ficou melhor Este, bora este Cara Eu não creio Que eu vim até aqui Cara Eu vim até aqui, mano Pô, velho Aí o jogo trolou, mano De verdade Pegar um tesouro, velho E um coisa daquele Cara, ficou melhor Ficou melhor Ficou Cê tá bem? Não Bora Eu não vou gastar munição com isso Putz, mas se os bichos der coisa é boa, hein Hum Se os bichos der coisa é boa, velho Vai vender aquilo que cê pegou? Olá, estranho Duas vindas Tenho uma ótima seleção à venda aqui extra Se quiser sobreviver lá fora Melhor do final é que papel? Hum Boa, velho Vem agora, hein Bom, mano Agora eu vou fazer um corte aqui Até a parte lá Que eu volto, tá ligado? Pro Pro local Do objetivo, né? Que era aqui Era aqui, né? Quando eu chegar lá Aí eu volto Beleza? Beleza Agora eu vou um conto no ar, velho Agora eu vou um conto no ar Peguei isso aqui Beleza Bora Desperse Cara, que vai ser um problema do caramba, velho Sério Que vai ser a dor de cabeça Porque se vinha aqueles cachorros lá, velho O cara é com o Escher, mano Que é a coisa que eu acredito sim, tá ligado? Que vai ser daquele jeito Que vai ser daquele jeito Olha Abaixou a bandeira Tá Então que eu tenho que o objetivo É baixar essas três bandeiras Pelo jeito Ah, caramba, velho Como esse labirinto era bom antigamente, tá ligado? Mano, o jogo Os caras podiam ter tido uma peninha, né, velho Pô, velho Passar isso aqui com o Ashley, mano É ser osso, velho Ah, que doença, velho Ai, curo O que é que eu vou usar essa víbora, velho? Ah Não Cara, eu vou... Não Ih Vem Tá, vai Poxa É muito animal, né, velho Vem pro lado errado Mandazinha É isso ali que apareceu Poxa Poxa Apareceu Caraca, ficou muito bonito o labirinto Ai, cara Que susto, mano Eram as folhas, caramba Qual é que você ia mulher? Eu gosto Poxa 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 Estou aqui Fala, mano! O que é o outro? Ué? O outro vazou, foi? Aí, o doenta. O que é? Mano Deus. Véi. Ah, tá molendo. Por favor, véi. Ah! Olha aqui. Filho da mãe, brother. Poxa. Mano, se o cara pudesse deixar a Ashley aqui era tão bom, né, véi? O cara subia, tá ligado? Tal, deixava a Ashley, pá. Ia com mais calma. Prentei. É, é. Tá ligado, não sei. Ganhou tudo. Nomeman. Brasão. 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 Hum! Hum! Caramba, eu tô com 10, velho Ué Será que já foi? Ah, peraí, vou lá Olha onde eu vim Bora Você cega aí, ô caramba Ah Ai diretti, schede Não Ah, apareceu uns butas Não apareceu Tô ficando é doido É um bonequinho Ali Quatro, velho Quatro de 16, mano Tá, agora Tô aqui Por cima Vamos assim por cima Hummm Não, mas ele não acerta aquilo não, né? Não. Não tinha vindo aqui ainda. Opa, peraí, é uma escada, é? Ah, mas aquele é de onde eu vim. Hum, hum. Ei, irmão. Cara. O que é que eu faço, velho? Ah, agora eu fico melhor, polícia. De ferro, irmãozão. Ah, como eu fico horrível, velho. Cara, isso tudo indo por 100 pontos. Ah, tem que liberar isso aqui, ó. Ah. Esse brother ainda conseguiu me acertar, mano. Isso tá de sacana, acho. Ah, velho, agora como é que libera essa porta? Ah, velho, eu vou te lembrar. Ah, velho. Ah, velho. Hmm. Ah, velho. Ah. É sério, velho? Hummm Segura isso Entendi Hummm Olha aí, caramba Fazer o máximo possível, acho Beleza Ok Agora dá pra gente sair desse labirinto Eu acho que vai acontecer alguma coisa Meu Deus, cadê ela? Eles vão largar, acho E o bico? Machucou? Não Hummm Bora, bichão, bora Toma Fica esperto Despeça Espera aí Vamos Caraca Caraca, como... Como é que eu paro a outra com a tira? Eu peri a flecha Caramba, eu peri minha flechinha, mano Tudo bem? Não Ah, nada bem não, caramba Eu peri a flechinha, mano Tchau 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 Moreira Voltar Tchau 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 Eu sei que a porta tá fechada, velho. É sério. Ah, dica mercante. Melhoria sublime. Tenham boas novas parceiras. Andei adquirindo ferramentas de alta qualidade. Agora, posso fazer ainda mais melhorias sinistras daquelas suas armas e fazê-las cantar. Ah, tá. Ainda é mais alto. Pelo preço certo, é claro. Nos avise se tiver inter... Uh! Um minigame, velho. Olha aí. É o exclusivo aí que ele fala, né? É o que vai dar, mano, velho. Salão de audiências. Você tem cheiro de combate em você, parceiro. Não dá. É. Olha, tem uma statua lá em cima. Wow! Caraca Cara Peraí, véi Hum Deixa eu conferir uma parada aqui Porque eu tô achando que isso aqui vai ser aquela A parte das armaduras lá, véi Granadinha de mão Tá dando muita coisa Até agora uma coisa que eu não achei Até agora foi Aquelas Aqueles diamantes Aquelas barrinhas de ouro que tem atrás dos quadros Tá ligado Galeria Galeria Ah A outra parte ali Certo É Cara É aquelas partes, véi As escadinhas Pro cara poder ativar E eu feito um imbecil Num Num coisar as escadas Manos Esse vídeo vai ficar por aqui Peraí, peraí, peraí Cai isso aqui Ah, os medalhões Beleza Tá Tá Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês gostem No próximo vai ser complicado Já tô vendo tudo, mano No próximo vai ser Tenso Vai ter muita coisa a se fazer É que Bom, espero que vocês tenham gostado Tamo junto aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau